1, 2, 3, 4... O Enja Rock faz 40 anos, de maneira que queria aproveitar o momento para felicitar, primeiro que tudo, o fundador da empresa, o Sr. Manuel. Depois também queria dar os parabéns aos atuais acionistas que conseguiram continuar a desenvolver esta empresa. E por último, claro, um grande abraço a todos os nossos colaboradores que têm feito desta empresa uma empresa líder mundial. Muito obrigado e parabéns a todos. Parabéns Rock. Para mim é um prazer trabalhar numa empresa que é líder de mercado e que tem uma vertente humana muito forte porque o principal foco são as pessoas. Contribuir diariamente para o sucesso pessoal e profissional dos nossos colaboradores e o desenvolvimento da comunidade local através de várias ações de sustentabilidade é espetacular. Portanto, espero que a empresa celebre muito mais anos e que chegue aos 80. Parabéns. Parabéns Rock. 40 anos é uma idade bonita. Tenho muito orgulho de já ter cá um quarto desse tempo. Já passei, como estava cá, esses logotipos todos são menos daquele. É muito familiar. São 10 anos aqui de 40 da Rock com muito orgulho, muita aprendizagem, indicação e momentos muito bonitos. De grande felicidade. E desejo mais de 40 anos para a Rock, para toda a gente, para todos os colaboradores e também para os fundadores da Rock também, que também fazem parte desta história. Parabéns a Rock. Parabéns a todos os 40 anos e que venham mais os 40 anos e que estejamos aqui para festejar como hoje festejamos todos em família. Parabéns a todos os 40 anos e que estejamos aqui para a gente, que estejamos aqui e 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 que estejamos